É o patinhas na gestão, pega a visão É o Léo KZO, é o gelado, o bem que enfria É do novo que ela gosta, que dá colocadão Quando ela senta por cima, vai sentir a pressão Hoje tu vai sentar com budão Vai cavalgando gostosinho por cima do pão Hoje eu quero ser tão louco, tão, vem ontem um sacado e me dá colocadão No baile, ele me deixa enganchada, muito louca de baile, antes de levantar a cara Ele me perguntou se eu já tinha de ser fome, me prova inocente, é tudo isso em torno Hoje eu quero ser tão louco, tão, vem ontem um sacado e me dá colocadão Dijinho com camada na sua piroca, desse jeito louco que me borda Hoje eu quero ser tão louco, tão, vem ontem um sacado e me dá colocadão Você que eu quero que sabe sem Dijinho Eu pego, pego, pego na produção É do novo que ela gosta, que dá colocadão Quando ela senta por cima, vai sentir a pressão Hoje tu vai sentar com budão Vai cavalgando gostosinho por cima do pão Hoje eu quero ser tão louco, tão, vem ontem um sacado e me dá colocadão No baile, ele me deixa enganchada, muito louca de baile, antes de levantar a cara Ele me perguntou se eu já tinha de ser fome, me prova inocente, é tudo isso em torno Hoje eu quero ser tão louco, tão, vem ontem um sacado e me dá colocadão Dijinho com camada na sua piroca, desse jeito louco que me borda Hoje eu quero ser tão louco, tão, vem ontem um sacado e me dá colocadão Você que eu quero que sabe sem Dijinho Eu pego, pego, pego na produção Gelado no beat, você me quer, eu sou toda sua Mas é o encontro de MCs, sucesso com a mulherada E aí E aí E aí